Vambora! Vambora! Minha vida mudou Da raiva pro vinho Hoje eu tenho Jesus Cristo No meu coração Eu estava sofrendo Vivendo no mundo No mundo de ilusão O que eu não sabia É que Jesus Cristo Me amava demais Quantas vezes deixei Os meus amigos Fazer a minha cabeça Eu buscava alegria Mas não conseguia Saí desta solidão Solidão no peito É assim que eu vivia É assim que eu vivia Esta solidão Minha vida mudou Da raiva pro vinho Hoje eu tenho Jesus Cristo No meu coração Hoje eu tenho Jesus Cristo No meu coração No meu coração Hoje eu tenho Jesus Cristo No meu coração Aê Ronaldo Aê Ronaldo Campos Muito bom Ronaldo Parabéns E o telefone de contato e de contrato? Telefone de contato Do nosso empresário Irmão Valmir É 9 69 70 18 21 E você Entra lá no Youtube Certo Valmir MD E você vai ver lá Vários vídeos Meus vídeos Tchau 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 Tchau